Olha aí o primeiro gol do Náutico, está de nos aflitos. Robson em cabeça, pimba! Subiu mais do que os zagueiros e fez 1x0. Bora, equipe do Náutico. Esse é o Robson. Esse é o Robigol. Esse é o que está no seu time agora, René. Está o João Marcelo aí, zagueiro. Era uma mala, viu? Marcos Paulo, lateral esquerdo. João Marcelo foi um bom aí. Foi, zagueiro. É, o Náutico conseguiu uma vaga para o quadrângulo lá decisivo. Chegou a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da Série B neste ano. Aí a festa da torcida do Náutico. Nós vamos ver o segundo gol da equipe ao Birrubra. Olha o Robson que faz, René. Olha só, ele vai para cima na zaga. Leva. Ela quicou, matou o goleiro. Era o milagres do goleiro já? Ela, era. Era o milagres. Pois é, o milagres que está aí. Esse América é o mesmo que vai enfrentar o esporte dia 12 pela Copa dos Campeões. Segundo gol do Náutico, você está vendo o Mauricinho, essa mala que está com a bola na mão aí, que foi do Guarani de Campinas. Olha o Mauricinho aí para... É vivo ainda. Está vivo, Aderval, está por aí, girando. Você vai ver o terceiro gol do Náutico. Olha ele. Olha ele aí. Ele tinha uma tática, ele dizia assim, não é fácil cavar pênalti. Eu vou em velocidade, quando eu entro na área eu diminuo a velocidade. O cara vem atrás e vem, pum, me derruba. Pênalti. Toque para o meio, Douglas. Para matar a saudade do Douglas, que foi do São Paulo, que veio para o Náutico. Foi um dos últimos ídolos que o Náutico teve, com certeza. Depois foi para o Santa Cruz, não conseguiu render. Não conseguiu ter a mesma performance. É vivo ainda? Não tem informação do Douglas. Estava lá pelas bandas. É vivo, você quer matar todo mundo? Não, você vive no futebol, rapaz. Mas será, porra? Vivo jogando bola. Nem no dia da paz esse rapaz.